Olha só que vento maravilhoso, vento soprano de oeste, temos um ciclone em alto mar, dia muito bom aqui na cidade. Olá a todos, muito boa tarde, quem fala aqui é Marcos Boldrini do canal do Observador do Tempo, dia 5 de fevereiro em Porto Alegre, vento como falei de oeste, um ar ameno e seco vindo do interior, e agora são meio dia e meio, neste domingo, estou aqui no bairro Chacra das Pedras, numa das praças da cidade, repare como está ventando bem, apesar de estar em um local mais ou menos protegido, e neste momento, aqui neste bairro, faz 27 graus e um décimo, umidade em 53%, gente, está muito bom aqui na rua, principalmente a sombra. Olha o vento batendo, dá para até ouvir no microfone também. As rajadas de vento estão soprando aí entre 30 e 40 km por hora, ainda não chegou aos 40, mas aumentou no meio da manhã o vento, essa medição lá do bairro Auxiliador, uma estação meteorológica particular, um edifício, mas é um dia ventoso, não é muito comum esse vento de oeste nessa época do ano, que geralmente esses ciclones em alto mar se formam no outono e no inverno, na primavera também, certo? E graças a esse sistema, esse ar mais fresco, mais agradável, eu diria, não é fresco, está vindo do interior, limpando, secando a atmosfera e deixando a temperatura mais amena. Essa nebulosidade que está aparecendo, ela é resultado da banda de nebulosidade do ciclone extra-tropical no oceano, que está na altura do litoral do Uruguai, mas está em alto mar. Ele manda umidade para o Uruguai, também sul do Rio Grande do Sul e chega aqui à região de Porto Alegre também. Então, nuvens mais ou menos estratificadas, mostrando a atmosfera mais estável, sem chuva, ao menos por aqui. Está chovendo no subestado, um pouco. Olha o vento batendo aí na vegetação. Então, um domingo ventoso, mas um... não ventoso muito agressivo, mas um ventoso bom. E aliviando ainda mais a sensação de calor, porque não está frio. Está até um pouco quente, mas está muito bom. E vou comentar também as mínimas de hoje, foram mínimas baixas para essa época, em alguns lugares, não todos. Por enquanto, a temperatura mais baixa aqui em Porto Alegre, desde a primeira metade de janeiro. Porque desde o dia 12, 13 de janeiro, nós tivemos um tempo muito quente, muito abafado aqui. Essa daqui é a vista oeste, de onde vem o vento. O foco mais adiante, ali atrás tem a torre da igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Lá no fundo fica o bairro Três Figueiras. Olha o som do vento, olha. A vida amarrajada um pouco mais intensa. Quanto às temperaturas mínimas, aqui no bairro Chacra das Pedras ficou em 19,9. Foi uma mínima normal, razoável, 1 grau abaixo da média, não é frio. Mas com o vento fica um pouco mais fresco. Fez 20,1 no bairro Auxiliadora. Que foi a mínima da área urbana, na casa dos 20 graus. Tivemos 19,5 no Jardim Botânico, estação do Imete. E, agora um pouco mais frio, 17,8 no bairro Belém Novo, também estação do Imete. Uma área aberta e verde, por isso mais fria também. Em Gravataí, no Paço do Ipiranga, a mínima foi 15,7. Isso sim, a mínima mais baixa. E, em vários pontos do interior do Rio Grande do Sul, em boa parte do estado, eu diria, ficou entre 11 e 15 graus de mínima. Fez 11, alguma coisa em Guaraí, 13,7 em Uruguaiana. Essas cidades têm sofrido máximas de até 40 graus nas últimas semanas, principalmente a segunda metade de janeiro. Um alívio para eles, mesmo. E, assim, vamos seguindo estes dias com o tempo bom. Mais ou menos, até amanhã, segunda-feira. E, a partir de terça, volta a ficar bem quente. Certo? Então, se inscreva aqui no canal do Observador do Tempo. Acompanhe as próximas postagens. Um abraço a todos. E um bom vento para a galera. Tchau!